Olá, seja bem-vindo. Sou o apresentador virtual da Lufitur Eventos. Se você tem interesse em saber mais detalhes sobre os ingressos de frisas, assista a este vídeo que, com certeza, te ajudará a decidir na compra do ingresso desejado. As frisas são boxes descoberto, lateralmente fechado com entrada e assentos privados. Estão distribuídas ao longo de todo o sambódromo, à frente das arquibancadas. E seus preços variam de acordo com cada fila em cada setor. As frisas do setor 2 ao setor 11 contém 6 assentos e uma pequena mesa de apoio completam o espaço. Estão dispostas em 4 fileiras. Fila A, Fila B, Fila C e Fila B. As frisas do setor 12 e 13 contém somente 4 assentos e estão dispostas em 2 fileiras. Fila A e Fila B. As frisas da Fila A fica no mesmo nível da avenida e as demais sucessivamente um degrau mais alto, para que desta forma proporcionem a todos os espectadores uma excelente visão do espetáculo. Das frisas você poderá não só assistir, como também poderá registrar através de filmagem ou fotografias os melhores momentos dos desfiles ou aqueles que você julgar interessantes. Poderá ver detalhadamente os destaques, ornamentação e requinte artístico dos carros alegóricos. Ver detalhadamente a apresentação dos mestres salas e portas-bandeiras. A apresentação das comissões de frente das escolas de samba. Rainhas de bateria. Ver detalhadamente as fantasias e a arte do samba, nos pés dos passistas e destaques das alas. Enfim, das frisas. Você poderá ver cada detalhe e sentir a energia das escolas, como se estivesse desfilando junto delas. Se você tem interesse em adquirir lugares avulsos, a Loftour disponibiliza para venda a opção de lugares individuais. Mas, se você desejar ir com um grupo maior ou levar um grande número de funcionários ou clientes de sua empresa, tentaremos disponibilizar frisas com números sequenciais para que todos possam curtir a grande festa juntos. Vale lembrar que os ingressos de frisa das filas há são muito concorridos. Da mesma forma, por terem um número menor de ingressos disponíveis e ter seus preços mais acessíveis, os ingressos das frisas dos setores 12 e 13 também são muito procurados. Ambos costumam esgotar rapidamente. Portanto, se você tiver interesse em adquirí-los, antecipe-se, compre já o seu ingresso e garanta sua presença. Acesse nosso site. www.loftour.com.br A Loftour Eventos oferece ótimas condições e várias opções de pagamento para que você possa prestigiar e fazer parte do maior espetáculo da Terra.